Pessoal, muito boa tarde. Eu sou o Renato Fonseca e, em nome da CNH Industrial, gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui na coletiva da Iveco Bus, aqui na Latibus 2021. Eu serei breve. Aqui na nossa dinâmica, nós teremos uma apresentação que será conduzida pelo Danilo Fetzner, que é o diretor da Iveco Bus para a América Latina, e também pelo Roberto Pavan, que é o gerente de marketing da marca. Finalizada a apresentação, nós seguiremos, claro, para o momento de perguntas e respostas, e além dos dois executivos, a gente vai ter a presença também do Wellington Monte, que é gerente comercial da Iveco Bus. Então, eu aproveito para pedir para todo mundo, para todos vocês já enviarem suas perguntas agora, durante a apresentação, não esperar o final para fazer isso, porque aí a gente otimiza nosso tempo e tenta responder o máximo aqui de perguntas possíveis. E, sem mais delongas, Danilo, eu já passo a bola para você, para a gente começar. Vamos lá. Obrigado, Renato. Obrigado a todos os que nos acompanham no dia de hoje. Espero que todos possam nos ver bem aí. Um prazer falar com todos vocês, infelizmente ainda de forma virtual. Esperamos que, muito em breve, possamos nos encontrar pessoalmente. Para mim, é a primeira vez que eu participo da Latibus como responsável da marca Iveco Bus. Me juntei à equipe da Iveco faz exatamente um ano, na verdade, né? Final do ano passado, em setembro do ano passado, me uni à equipe da Iveco Bus. Já tenho alguma estrada aí no negócio de ônibus e também no negócio de caminhões, na indústria automobilística brasileira, em outras empresas também do setor. E, para mim, foi um prazer enorme ter me juntado à marca, como nós ouvimos na introdução, um novo momento para a marca aqui no Brasil. E, contextualizando um pouco desse novo momento, compartilho também, já aproveitando a oportunidade, que a marca tem, nesse momento, uma nova estrutura. Essa nova estrutura, ela veio da divisão da marca contra a marca de defesa. Nós tínhamos uma estrutura para as duas marcas, a Iveco Defense e a Iveco Bus. E, com a minha entrada, a partir de setembro do ano passado, nós tivemos a separação em duas estruturas e, agora, sim, uma dedicada somente para ônibus. Óbvio, ainda continuamos com uma forte representação da Iveco Defense, mas com uma gestão dedicada tanto para a Iveco Defense quanto para a Iveco Bus, debaixo de minha responsabilidade. Isso demonstra, como eu mencionei, de certa forma, uma dedicação expressiva para a marca no negócio de ônibus no Brasil, buscando o crescimento e o lugar que nós merecemos, obviamente, dentro do negócio de ônibus no Brasil. Para contextualizar um pouco disso, nós vamos compartilhar uma pequena introdução. Acho que os colegas que estiverem controlando o PowerPoint, por favor, assim que eu falar para passar o próximo slide, por favor, pode passar. Pronto, já começo aqui. Tá bom, então, obrigado. E aí a gente vai passando uma pequena introdução, nada mais, inclusive nós já compartilhamos algumas informações na última coletiva de imprensa a respeito da Iveco Bus, pode passar para o próximo. Nós temos um DNA europeu, obviamente, a Iveco é parte, pode ir no próximo, ela é parte de um grupo italiano, mas também com origens alemãs, francesas e também da República Tcheca, até pela união de várias empresas, pode ir no próximo, por favor. E dentro desse contexto europeu, a marca veio, dentro desse DNA europeu, a marca veio para o Brasil em 1975. Aqui vocês podem ver as principais marcas que se uniram à Iveco Bus no decorrer do tempo, desde o início e da criação da marca Iveco. No próximo slide você pode ver que nós iniciamos a nossa história lá em 1975 e durante todo esse período nós tivemos várias aquisições e também algumas joint ventures, até se dar o rebranding da marca, a renomeação, a remarcação da marca em 2013. Então, na prática, a Iveco Bus, como marca em si, ela é relativamente jovem no Brasil. Hoje nós temos 10 fábricas no mundo inteiro, nós temos 8 dedicadas para Iveco e Iveco Bus, que são fábricas 100% da Iveco, e duas joint ventures, tanto na China quanto na África do Sul. Tudo isso eu comento para dar um pouco do contexto de como realmente a marca é forte, apesar de ser muito jovem aqui na América Latina. Pode passar no próximo, só para a gente também contextualizar um pouco da nossa presença global. Em termos de network, em termos de presença de concessionárias, no mundo inteiro nós temos 175 dealers com 394 pontos de vendas e 1.016 pontos de serviço. Falando um pouquinho especificamente aqui da América Latina, são 57 dealers, né? E a gente tem 164 pontos de venda com 186 pontos de atenção ao cliente. Isso quer dizer que nós temos uma excelente expansão da marca nos últimos anos e principalmente uma capilaridade muito forte, principalmente aqui na América Latina. Isso falando de América Latina em geral. No Brasil, para comentar um pouco mais a respeito do crescimento, nós tivemos recentemente a nossa coletiva de imprensa da marca na convenção de vendas que nós fizemos na semana passada e foi anunciado que nós já chegamos a 80 pontos de vendas no Brasil e chegaremos a 100 pontos até o final desse ano. Quer dizer, a marca está em franca expansão e pretendemos continuar crescendo também na América Latina. Em breve, faremos anúncios importantes de novas representações na América Latina que vão aumentar o nosso alcance, aumentar a nossa capilaridade e aumentar principalmente os nossos pontos de atenção ao cliente, que é o mais importante. Na próxima página, a gente pode ver um pouquinho também a respeito da nossa presença na Europa. Na Europa, para vocês também terem um pouquinho de contexto a respeito da importância da marca Iveco Bus, do negócio de ônibus da Iveco, na Europa, nós somos número 2 na Europa inteira, nós somos número 1 em termos de intercity, do negócio intercity, interurbano, e nós somos número 1 na França, República Tcheca, na Itália, na Eslováquia, na Croácia e em alguns outros lugares em termos de negócio em geral. Primeiro lugar na França como urbano, ou seja, uma presença muito, muito forte já na Europa e é o que nós estamos trazendo de lá para cá nesses últimos anos. Na próxima página, se puder mudar para a gente, nós temos também um pouco de informações a respeito de sustentabilidade. Pode dar mais um clique que vai completar a página para a gente. A ideia de sustentabilidade para a gente, obviamente, baixa emissão de diesel, CNG e biometano e mobilidade elétrica são os nossos pilares que nós estamos construindo e que, na verdade, na Europa já é bastante sólido. Nos últimos 10 anos, já existe uma liderança em termos de veículos de baixa emissão, energia natural, veículos híbridos e também veículos elétricos. Para vocês terem uma noção, entre caminhões e ônibus, na Europa nós somos líderes em termos de transporte a gás. Isso já é muito claro para a marca lá na Europa, já é um pilar muito sólido que nós temos lá. Na próxima página, a gente fala um pouquinho mais do negócio aqui na América Latina e especialmente no Brasil. Essa informação que a gente traz aqui para vocês é principalmente para mostrar que a Iveco Bus é relativamente uma marca jovem, mas em contrapartida, uma marca que já expandiu o portfólio de forma bastante forte nos últimos anos. Nós iniciamos ainda como Iveco, antes do rebranding da marca para a Iveco Bus em 2011, ou seja, são 10 anos de história em termos de negócio de ônibus. A partir de 2014, com o rebranding da marca, nós trouxemos também o chassi 17 toneladas e as primeiras vans ao país. Assim foi depois de 2014, praticamente todos os anos, sempre com um novo lançamento. Vocês podem ver também que nós tivemos uma importância muito grande dentro do programa Caminho da Escola, sempre buscando trazer produtos que se encaixassem no programa Caminho da Escola pela importância que ele tem para a marca e também para os segmentos que nós acreditamos que tem franco crescimento desde que a marca se estabeleceu aqui no Brasil em 2013 como marca Iveco Bus. Em 2021, alguns de vocês já participaram conosco do lançamento da nova geração da Daily Minibus, com as versões 45 e 50, 4,5 toneladas e 5 toneladas, em todas as versões que temos, entre turismo, transporte de fretamento e também transporte escolar, e, óbvio, transporte urbano e escolar e, óbvio, também com o negócio vetrato, que são as nossas vans que são implementáveis, que são a opção para o nosso cliente poder, vamos dizer assim, customizá-la da forma que melhor entender. Ou seja, estamos trazendo uma nova geração de vans que ficou realmente espetacular, produto que promete tomar conta do mercado, e hoje nós queremos apresentar pela primeira vez no mercado brasileiro o nosso veículo, o nosso novo chassi implementável. Para complementar o que eu queria falar aqui, a apresentação será feita pelo nosso querido Roberto Pavã, nosso especialista de produto, mas para complementar um pouco do que eu estou falando aqui, essa história, essa trajetória, ela demonstra que a IvecoBus está investindo no mercado brasileiro, vai continuar investindo no mercado brasileiro e tem um potencial ainda gigante para crescer. Para nós crescermos, nós precisamos investir em portfólio de produto, em crescimento e atenção a segmentos que hoje nós ainda não atuamos e queremos atuar. O lançamento de hoje é prova de que essa expansão está acontecendo e vai continuar acontecendo. Em 2021 nós já trouxemos toda a nova linha Daily, a nova geração da Daily Minibus, vamos trazer esse novo chassi implementável para a nossa marca em 2021, para o nosso portfólio, e a ideia é, em 2022 e 2023, ainda assim, continuarmos expandindo o nosso portfólio e trazermos, especialmente olhando e visando a redução de emissões, todo esse portfólio para a família Euro 6. Temos também a confirmação e a determinação, não só da linha de ônibus, como também da linha de caminhões, e movimentar todo esse portfólio para o Euro 6. Então eu deixo um pequeno spoiler, acho que pode dar mais um clique dentro dessa página, vai aparecer o nosso novo chassi que vamos apresentar nesse momento, e chamo o nosso excelentíssimo colega, especialista de produto, Roberto Pavã, para introduzir um pouco do mercado e por que nós estamos escolhendo esse segmento para introduzir o novo chassi, e finalmente também fazer a apresentação desse novo chassi que vai compor a linha e o portfólio da Iveco Bus, tanto no Brasil quanto na América Latina. Roberto Pavã. Obrigado, Danilo. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui representando a nossa marca para apresentar esse novo produto para vocês. Vamos seguindo. Mais um clique, por favor. Bom, como o Danilo comentou, nós estamos colocando no mercado, a partir desse mês, um produto para ser encarroçado. Então, aqui para que a gente entenda onde nós estamos nos enquadrando, dentro desse primeiro gráfico vocês podem ver aí um segmento entre os micro-ônibus, que é composto por micros e minis, ou seja, os micro-ônibus e os minibus. Vejam que representa aí em torno de um terço do mercado. E dentro desse um terço do mercado, nós temos no gráfico ao lado, o segmento onde nós vamos nos enquadrar, que é esse segmento entre 9 e 10 toneladas. Mais um clique, por favor. Então, entramos no mercado, a partir desse momento, com o Iveco Bus 10190, um chassi para micro-ônibus. E aqui vamos aproveitar para fazer uma leitura para vocês. Dá mais um clique, por favor. O 10 toneladas é o PBT do veículo e 190 é a potência em cavalo-vapor. Então, apresentamos nesse momento o nosso novo micro-ônibus de 10 toneladas. Mais um clique, por favor. Esse veículo, como a gente mostrou no gráfico, mais um... Isso. Como a gente mostrou no gráfico ali no começo, nós vamos nos enquadrar dentro daquele segmento entre 9 e 10 toneladas. E esse micro-ônibus, uma versão única, com ele nós vamos atender todas as aplicações do segmento. Tanto para aplicações urbanas, fretamento e turismo. Nós vamos exibir em seguida um vídeo técnico explicando passo a passo sobre o veículo. Podem colocar o vídeo, por favor. Olá, eu sou Roberto Pavan, especialista de produto da IVECO BUS. Estou aqui para o lançamento do modelo IVECO BUS 10190. Vou apresentar para vocês todos os detalhes técnicos deste modelo, com suas principais características e diferenciais. Um chassi de micro-ônibus para aplicações urbanas, fretamento e turismo. Um dos grandes diferenciais deste modelo é a potência do motor, de 190 cv. A maior potência entre todos os micro-ônibus do mercado. Ele já vem de série com a polia no virabrequim para a instalação do equipamento de ar-condicionado. Toda potência que falamos há pouco possibilita a utilização do ar-condicionado sem perder a performance. Além de toda essa potência, o motor oferece o maior torque do mercado, de 610 Nm. Isso significa maior força na roda, que se traduz em maior capacidade de subida e retomadas mais rápidas. Um alternador de 90 amperes. E duas baterias de 135 amperes hora. O chassi está preparado para atender a demanda elétrica dos micro-ônibus da atualidade. O Iveco Bus 10190 é o único chassi de micro-ônibus do mercado com 6 marchas. A suspensão, tanto na dianteira quanto na traseira, é composta de molas semi-elípticas e barra estabilizadora, oferecendo mais resistência e maior durabilidade. A suspensão com 7 marchas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com a capacidade diferenciada de 27 litros. O posto do motorista desse micro-ônibus oferece uma ótima ergonomia e o painel é de fácil leitura e interpretação, facilitando a vida de quem trabalha conduzindo passageiros todos os dias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, espero que vocês tenham gostado do filme. Essa foi a melhor alternativa que nós conseguimos para mostrar um veículo novo no mercado sem que a gente tivesse a presença física de vocês do lado do carro. Então, o filme ficou até um pouquinho longo porque a gente ficou bastante entusiasmado com todos os itens para mostrar. Bom, eu quero fazer um pequeno resumo aqui, só para não tomar muito tempo de vocês, mas só para lembrar que nós temos aí 10,5 toneladas, o maior PBT do mercado do segmento. Com isso, a gente consegue uma versatilidade muito grande em termos de carrocerias, porque a gente consegue colocar sobre esse chassi qualquer configuração que está disponível no mercado hoje. Mais um clique, por favor. O motor já é da família, é um motor que a gente considera, apesar de ter uma outra marca, consideramos um motor de fabricação própria. conta com 190 cavalos, a maior potência do mercado. E 610 Nm, também o maior torque do mercado. No próximo slide, por favor, eu quero lembrar para vocês que esses 190 cavalos, se eu coloco um ar-condicionado num chassi desse, encarroço ele com um equipamento de ar-condicionado, esse equipamento vai me roubar alguma coisa entre 25 a 30 cavalos. Tirando desses 190 cavalos a potência necessária para o ar-condicionado, eu ainda estaria com a potência acima de qualquer outro concorrente do mercado. Essa é uma saúde no motor que não tem comparação. Próximo slide, por favor. O torque, nós temos também o maior torque do mercado, a gente pode resumir como o melhor desempenho e maior capacidade de subida. Isso dispensa comentário, eu não vou tomar muito do nosso tempo aqui. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com o próximo item, que é a questão da nossa curva de torque. Eu vou zerar um pouquinho essa explicação, porque pode ser que tenha alguém que não se lembre dessa teoria, onde o maior torque representa o menor consumo de combustível. Então, nós temos uma faixa plana bastante ampla, que vai de 1.350 até 2.100 RPM. O que significa isso, gente? Na aplicação real, significa que eu não preciso ficar trocando muito de marchas. Eu posso controlar no pé ali do acelerador. Então, eu posso acelerar mais ou acelerar menos, e com isso eu vou me ajustando à aplicação naquele momento. Independente de estar em baixa velocidade ou em alta velocidade. Mas, isso é importantíssimo, porque quando você faz menos trocas de marcha, você tem o seu consumo otimizado. Então, com isso, somado a uma boa relação de marchas que esse carro tem, somado com essa faixa ampla de torque, a expectativa é sempre do melhor consumo de combustível da categoria. Mais uma transparência, por favor. Então, só para lembrar, com mais um clique, por favor. Versatilidade para qualquer tipo de aplicação, urbana, fretamento ou turismo, com o mesmo chassi. Nós trabalhamos para que esse mesmo chassi atendesse a todas essas aplicações. É o mesmo modelo. E tipos de carroceria. Tanto para urbano, fretamento e turismo, qualquer carroceria disponível hoje no mercado, nós podemos colocar sobre esse chassi. Mais um slide só para a gente finalizar. Em resumo, nós trazemos nesse momento para vocês um produto superior em vários aspectos, na parte de potência, torque, robustez e economia. Portanto, aquilo que eu comentei no final do vídeo, nasce nesse momento o melhor chassi de micro-ônibus do mercado. Obrigado. E agora devolvo para o Renato para perguntas e respostas. Obrigado, Favan. Seja bem-vindo, chassi 10190, aqui à história da Iveco Bus. E eu já vou direto aqui para perguntas e respostas, lembrando que o Elton Monte, da gerente comercial da Iveco Bus, está aqui conosco também para as respostas. E, gente, tem muitas perguntas chegando, eu já dei uma olhada nelas aqui. Vou começar aqui com a do Ivo Matos, da Rede do Transporte. É notório o crescimento e desenvolvimento da Iveco com caminhões nos últimos três anos. Em relação aos ônibus, como se dará esse trabalho com produto, rede e serviços? Acho que essa é uma boa para você, né, Danilo? Posso. Posso tomar essa como tarefa. Acho que, primeiro de tudo, obrigado, Ivo. Excelente pergunta. Bom, caminhões, obviamente, teve, nesses últimos dois, três anos, vamos dizer assim, um excelente foco por parte da Iveco e nós tivemos, obviamente, um excelente sucesso, especialmente na parte produto, trazendo excelentes soluções para caminhões aqui no mercado brasileiro. A nossa ideia é seguir também pelo mesmo caminho. Primeiro de tudo, a rede que nós estamos fortalecendo no Brasil, tanto para caminhões, ela atende o negócio de ônibus. Então, toda a capilaridade que nós estamos trazendo com os novos grupos que estão entrando, com o fortalecendo os grupos que já estão na nossa marca, ela também atende o negócio de ônibus. Para contextualizar um pouco isso, nós, nesses últimos seis meses, somente para a nossa rede, desenvolvemos um treinamento específico para o negócio de ônibus, especialmente também para atender não só a parte de venda, como a parte de pós-venda da nossa geração nova, da Daily Minibus, e também agora para os novos chassis que vão compor o portfólio e a linha de chassis da Iveco Bus. Então, para a rede, a expansão da capilaridade, treinamento, tanto de vendas quanto de pós-vendas, deve nos ajudar a também chegar próximo do mesmo nível de caminhões em termos de crescimento. Óbvio, em termos de market share, a gente precisa expandir a nossa linha de produtos. E para isso, nós estamos trazendo hoje o 10190 e nos próximos, como eu mencionei no início da apresentação, dois anos, em 2022 e 2023, também incluindo a chegada do Euro 6, novos produtos para compor a nossa linha e o nosso portfólio. Com relação ao tema produto, é sempre óbvio, confidencial falar um pouco sobre isso, mas também para nós, eu já mencionei isso na nossa coletiva de imprensa do lançamento da nova geração da Daily Minibus, que para nós é prioridade. prioridade, entrarmos em segmentos que hoje nós não atuamos. Isso é parte básica da estratégia da Iveco Bus, e para isso, a gente vai ter que investir, investir muito em produto nos próximos anos, e eu acho que 2021 foi a prova disso. Óbvio, nós precisamos entender como o mercado vai reagir à recuperação da pandemia, porque a recuperação da pandemia, ela trouxe novos cenários para o transporte e a mobilidade urbana no Brasil, e na América Latina também. Então, cada investimento que nós fizermos no negócio de ônibus, ele precisa ser muito bem mensurado, com relação especialmente à recuperação da pandemia e como o mercado vai se comportar daqui para frente. A pandemia trouxe mudanças que talvez algumas delas venham para ficar, algumas outras, a gente não sabe ainda quando vão embora, enquanto, por exemplo, um negócio de enfrentamento ainda enfrenta distanciamento social dentro dos ônibus, nós ainda vemos o transporte urbano bastante reduzido em comparação ao que era antes, então precisamos entender os impactos da pandemia nessa recuperação para saber realmente onde investir. O que nós identificamos claramente e o Pavan mostrou para a gente isso em números, não é, Pavan? Foi que no negócio de micro-ônibus, especialmente nesse segmento de 9, 10 toneladas, houve um crescimento expressivo, especialmente a partir de 2017. E é um negócio que vai continuar crescendo e por isso nós estamos investindo e vamos continuar investindo nesse segmento. Mas é para nós primordial aumentarmos a nossa linha de produtos e aumentarmos o nosso alcance em termos de oferta para o mercado brasileiro. E para finalizar, eu acho que dentro do que o Ivo comentou aí, dentro dessa pergunta, faltou só a questão de financiamento. É um dos pilares que nós estamos trabalhando também. Se eu pudesse resumir os três pilares dentro da nossa estratégia, o Ivo acertou dois, só faltou financiamento. Para nós, é óbvio, capilaridade e rede. Eu até acho que o Ivo está conversando com a equipe aqui, deve estar sabendo o que está rolando nos bastidores. Capilaridade, sem dúvida nenhuma, ter o máximo de atenção para os nossos clientes. Isso a gente já vê com a expansão do negócio de caminhões. É produto, entrar em segmentos que nós não atuamos hoje, para nós isso é prioridade. E por último, é a questão de financiamento e dar ferramentas para que o cliente tenha a opção de financiar o seu veículo e de fazer esse investimento no veículo de transporte de passageiros ser um investimento viável. E para isso, precisa-se de ferramentas viáveis também de financiamento. Então, esses são os três pilares que eu posso mencionar em termos de estratégia para a consolidação da marca Iveco Bus no Brasil. Obrigado, Ivo, pela pergunta. Danilo, sua resposta e a pergunta do Ivo, a gente falou muito da consolidação, porque o Léo Doca faz uma pergunta interessante, o Léo Doca do Transporte Brasil, que é mais ou menos da consolidação para frente. Danilo, quais são as principais metas da Iveco Bus para o Brasil nos próximos anos diante do apetite da marca por expansão de mercado? Bom, eu vou falar um pouco sobre a estratégia, é óbvio, e eu deixo também parte da resposta para o nosso colega da área comercial, executivo aqui, o Elton Monte, que é o responsável justamente por tornar isso realidade com os nossos esforços de venda. Um abraço, Léo. O Léo esteve com a gente conversando individualmente recente também. Obrigado pela pergunta. Bom, falando desses três pilares, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa consolidar esses dois primeiros pilares. O primeiro deles, eu acho que é uma expansão já natural da marca, que é a consolidação da rede de distribuição. Para nós, é muito importante que essa rede, essa rede de concessionários, ela seja uma rede muito sólida e esteja preparada para atender o nosso cliente de ônibus, como já está, para atender o nosso cliente de caminhão. Então, a expansão da rede, a expansão da capilaridade e o treinamento dessa rede é essencial para o nosso crescimento. O segundo, como eu mencionei, é a expansão do portfólio. Quer dizer, eu tenho que trazer produtos de qualidade e dar a opção para o nosso cliente estar o mais próximo possível para que ele possa ser atendido dentro dessa rede de concessionários no Brasil. Então, esses dois pilares, eu acho que já nos ajudam a ter um crescimento mais sólido. Obviamente, por razões lógicas, eu não consigo falar de números em termos de market share ou volume total, porque, como vocês sabem, a CNH Industrial é uma empresa aberta na Bolsa, isso pode impactar as informações que nós compartilhamos aqui podem impactar nesse ponto. Então, a gente não pode abrir números exatos de qual é o crescimento que nós queremos. Mas, só para vocês terem uma ideia, eu posso falar do realizado. em 2020, nós tivemos um market share muito tímido, até por conta da própria pandemia e do que aconteceu em 2020, nós chegamos a ter somente 3,6% de market share no Brasil, falando de Brasil, né? E, em 2021, nós já chegamos a 7,2% fechamento de agosto desse ano em termos de market share. então, nós mais do que dobramos o nosso market share do ano passado para esse ano. Se a pergunta pode ser respondida de forma, talvez indireta, para não impactar, como mencionei no tema, da empresa se aberta na Bolsa de Valores, eu posso dizer que a ideia é seguir com esse mesmo ritmo de crescimento daqui para frente. Nós só conseguiremos fazer isso com a consolidação, consolidar a marca com o aumento da capitalidade e um treinamento extensivo do negócio de ônibus para a nossa rede de funcionários, com o aumento do nosso portfólio de produtos, quer dizer, eu preciso estar em segmentos onde hoje eu não estou e, por fim, ter algumas ferramentas importantes de financiamento para o nosso cliente para deixar viável o negócio de ônibus para o nosso cliente que se fragilizou muito durante a pandemia. Então, com essas três ferramentas, nós acreditamos que a gente pode se consolidar no mercado brasileiro. E a nossa ambição como marca no mercado brasileiro é seguir no mesmo ritmo de crescimento que nós estamos desde 2020, 19, 20 e 21. Em 19, para vocês terem uma ideia, nós fizemos um volume de somente 500 unidades, talvez um pouco menos que isso, se o Wellington estiver aí, pode me ajudar com o tema de volume, né, Wellington? Em 2020, como eu falei, o mercado impactado pela pandemia, nós fizemos 750 unidades e a ambição desse ano é chegar a 1.400 unidades mínimo, ou seja, praticamente dobrando todos os anos em termos de volume e alcançando o market share que nós acreditamos que com essas três ferramentas, com essas três estratégias, nós podemos alcançar. pela parte comercial, Wellington, se quiser complementar um pouco do que eu falei, infelizmente não posso dar os números fechados, mas se o Wellington puder complementar um pouco da estratégia comercial, eu acho que ajuda na resposta para o nosso amigo Léo Doca. Boa tarde, pessoal, Danilo, obrigado, Léo, uma vez mais, boa tarde. É exatamente isso que você comentou, Danilo, você resumiu muito bem as nossas estratégias, os pontos que a gente tem que atacar, que é a profissionalização da rede de concessionários, o portfólio que a gente já vem fazendo ao longo dos últimos anos, aí o nosso mais novo produto da 190 que corresponde, ele e o 17 toneladas corresponde à maior participação de mercado que nós temos e embasado nisso daí, aquilo que você comentou, o financiamento. Então nós temos duas fontes de financiamento dentro do nosso grupo, que é através do Banco CNH Industrial, e também precisamos lembrar o povo, os clientes, os amigos, empresários de ônibus, eles não estão acostumados, mas nós também temos o nosso consórcio Iverco, que a gente também pode utilizar para a comercialização dos ônibus e como uma ferramenta para suportar a operação de ônibus. Os números que você passou, exatamente aquilo, e agora, como a gente brinca aqui internamente, o Pavan, você já apoiou, aprovou o projeto, o Pavan colocou o produto e agora cabe aí a gente da área comercial, eu, minha equipe e a rede de concessionários e apresentar para os clientes e começarmos aí a alavancar as vendas e conseguimos mais esse êxito. Excelente, obrigado, Elton. Só para complementar aqui, Renato, para finalizar a resposta para o nosso amigo Léo, é importante e a gente tem buscado isso diretamente, uma parceria forte, especialmente para os chassis encarroçáveis, uma parceria com os nossos encarroçadores. A gente sabe que o Brasil e a América Latina tem essa característica muito interessante de termos chassis encarroçáveis, coisa que é um pouco diferente no restante do mundo, né? Mas aqui nós temos encarroçadores de excelente qualidade e muitas vezes o cliente escolhe o veículo através do encarroçador e pelo conforto que a carroceria, que vai ser colocada em cima do chassi, traz para o passageiro. Então, eu acho que é importante mencionar também, Léo, que dentro da nossa ambição e estratégia de crescimento, a nossa parceria com os encarroçadores no Brasil hoje vai ser fundamental, será fundamental e nós queremos fomentar e fortalecer essas parcerias que já temos, especialmente pela grande qualidade que tem os nossos encarroçadores aqui no Brasil e talvez, como eu mencionei já, levar isso para fora, né? A gente tem um potencial gigante também na América Latina, a Ivecobus quer crescer o negócio de exportação para a América Latina e também, talvez, num futuro muito próximo para outros países que utilizam os ônibus brasileiros, a gente sabe que existem ônibus produzidos no Brasil sendo exportados para diversos lugares do mundo e a gente quer utilizar justamente dessa parceria e dessa aproximação com os fortes encarroçadores que temos aqui no Brasil para fortalecer o crescimento da marca aqui na América Latina. Então, eu acho que tudo isso é parte do que nós queremos fazer para consolidar a marca e continuar crescendo assim como o negócio de caminhões vem crescendo nos últimos anos. Renato, com você. Gente, nós já chegamos aqui no final do nosso tempo, Danilo. Tem até sobre, eu vou juntar duas perguntas, só peço para a resposta ser bem breve, só para a gente não alongar o tempo. Tem duas perguntas relacionadas a encarroçadores. É uma feita pelo Adam Basani e a outra pela Andréia Ramos, que é quais as marcas poderão encarroçar o 10190? Aí, Danilo, eu te peço para, se você já colocar suas considerações finais para a gente fechar e peço para a organização do evento, quando o Danilo estiver respondendo, para colocar o nosso último slide, que é o nosso QR Code, para o pessoal poder acessar o press kit de imprensa aqui da nossa coletiva. Então, Danilo, por favor. Obrigado, Anato. Vou passar para o nosso colega Pavão para falar a respeito dos encarroçadores rapidamente, Pavão, para responder quais são as carrocerias que podem ser utilizadas para esse novo modelo que nós estamos lançando e eu faço as considerações finais. Bom, rapidamente, rapidamente e para ser bem direto, os principais encarroçadores brasileiros, sem citar nome, vão, tem capacidade para encarroçar esse produto e, aos poucos, eu acredito que até o início do próximo ano, todos os encarroçadores brasileiros que precisarem de apoio para encarroçamento estarão aptos a encarroçar. Então, não há restrição. Obrigado. Obrigado.